Abertura Força quis valer, pintar e correr De alma e coração à diversão a valer Eu sou um campeão A bola já rola! Um passo para aqui! Remate a belita e a bola! Com a diversão aqui está a bola vou jogar Sejam bem-vindos a Braga A cidade escolhida para arrancar com a primeira edição da Liga Zone Kids Mais de 8 mil crianças dos 5 aos 12 anos Centenas de equipas reunidas na conquista por um título De norte a sul do país a iniciativa vai percorrer mais de 15 cidades Um dia vais ouvir um estádio a cantar por ti Esse é o objetivo de uma oportunidade que vai marcar a diferença O estádio 1º de Maio foi pioneiro E o palco de um espetáculo de talento Já começaste a jogar? Já Quantos golos? Até agora um Já é bom marcar um golo? Sim Quais foram as maiores dificuldades ali em campo? Marcar os golos Tu achas que foste o homem do jogo? Sim Porquê? Porque marquei e porque fiz grandes defesas E mas os jogadores não têm nem os jogadores Não têm demais E mas o que as jogadoras tem que esquecer de ter que pegar essa equipa? Nós tem mais ozinho que vai fazer E mas o que é aquele é entrado Desvia a bola, Simão Evidentemente Gabriel, é simão C vraiment GOLA! 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 Tchau!